O curso do Saber Direito nesta semana é sobre Direito Internacional. Você vai saber como a matéria influencia o ordenamento jurídico nacional, o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais e os direitos humanos. Quem apresenta a matéria é o professor José Luiz Souza de Moraes. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Meu nome é José Luiz Souza de Moraes, sou professor de Direito Internacional e Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade dos tratados internacionais. Nas outras aulas nós vimos, primeiro, os elementos que formam o Direito Internacional, o objeto do Direito Internacional, os sujeitos de Direito Internacional e tratados internacionais. Na segunda aula, nós estudamos a respeito do ingresso, do status dos tratados internacionais no ordenamento jurídico, certo? Nós vimos que os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico de formas distintas conforme o seu conteúdo e conforme a forma de aprovação desses tratados. Hoje, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que, conforme esses tratados ingressam no ordenamento jurídico, eles podem sofrer controle de constitucionalidade. Eles podem ser objetos de controle de constitucionalidade, certo? Então, assim como as leis ordinárias, assim como todas as normas podem sofrer controle, podem ser objeto de controle de constitucionalidade, todas as normas, nós vamos ver que tem uma exceçãozinha, mas que as normas podem ser objeto de controle de constitucionalidade, assim como elas, assim como as normas emitidas dentro do território nacional, os tratados internacionais também podem ser objeto de controle de constitucionalidade, certo? Então, antes de tudo, vamos lembrar como se dá o controle de constitucionalidade e por que existe o controle de constitucionalidade. Vamos dar uma lembradinha, vamos dar uma passeadinha lá no direito constitucional? Vamos lá? Então, vejam só, por que eu posso falar no Brasil na existência de controle de constitucionalidade? Primeiro, porque aqui no Brasil nós adotamos um princípio que é fundamental, que é o princípio da supremacia da norma constitucional. Não é à toa que, como eu costumo brincar com vocês, que nós já falamos isso nas outras aulas, a extrema importância daquele desenhinho da pirâmide de Kelsen, em que, no ápice dessa pirâmide, está a Constituição. Por conta de nós termos adotado esse princípio da supremacia da norma constitucional, é que nós podemos falar aqui no Brasil de controle de constitucionalidade, certo? Como assim, professor? E em outros países um é assim? Não, há outros estados em que não há controle de constitucionalidade, porque todas as normas estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível, certo? Como é o caso da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né? Quer dizer, do Estado, que é o Reino Unido. As normas são todas emitidas da mesma forma, mas elas são materialmente constitucionais ou não. Formalmente, elas são iguais, mas materialmente elas têm importâncias diferentes. Mas a forma de alteração do texto se dá da mesma maneira, certo? Pois bem, aqui no Brasil, nós adotamos esse outro princípio. Esse princípio de que o ordenamento jurídico tem como a norma mais importante a Constituição Federal. E dela, da Constituição da República, é que saem, que emanam os requisitos de validade de todo esse ordenamento jurídico. Vamos entender de uma forma bem clara. Vamos ver. Olha só, o ordenamento jurídico é o universo de todas as normas jurídicas previstas dentro de um determinado Estado soberano, certo? Então, o ordenamento, quando a gente fala em ordenamento jurídico, é esse universo de atos, atos normativos, atos administrativos, atos regulamentares, quer dizer, atos jurídicos dentro de um determinado Estado. Esse ordenamento jurídico só pode existir de uma forma harmônica. E para que a gente entenda que todos esses atos possam conviver dentro do mesmo universo, eu tenho que partir do princípio de que há normas e um escalonamento dessas normas, um escalonamento hierárquico das normas. E para que eu verifique a validade dessas normas, eu devo verificar se elas são hierarquicamente compatíveis, certo? Como assim, professor? Eu, para eu saber se uma lei é válida, eu preciso ver esta lei diante do texto constitucional. E, se ela conviver em harmonia com o texto constitucional, ela pode permanecer no ordenamento jurídico. Caso contrário, ela deve ser retirada do ordenamento jurídico, ou a sua validade vai se perder diante desta falta de harmonia, desta incompatibilidade no ordenamento jurídico, certo? Pois bem, essa validade, esse teste de validade das normas é que se chama controle de constitucionalidade, certo? Só relembrando, direito constitucional puro que nós estamos falando agora, não estamos entrando em direito internacional ainda. Nós estamos relembrando controle de constitucionalidade. Para que vocês relembrem, nós, no Brasil, temos duas formas, ao menos duas formas de controle de constitucionalidade, certo? O controle que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade e o controle chamado de controle difuso de constitucionalidade. Vamos lembrar, vamos passear por esta matéria também com tranquilidade. Como é o controle concentrado de constitucionalidade e quem faz esse controle concentrado de constitucionalidade? Quem faz, principalmente, esse controle concentrado de constitucionalidade é o guardião da Constituição. Aquele órgão pelo qual que a Constituição deu a competência de ser o guardião da norma constitucional. Quem é esse órgão? É o Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição deu ao Supremo Tribunal Federal a missão, a competência, de fazer o controle concentrado da constitucionalidade das leis e dos tratados internacionais perante a Constituição Federal, certo? Então, a própria Constituição deu essa missão ao Supremo Tribunal Federal. Falou, Supremo Tribunal Federal, leis, quaisquer leis, leis, emendas constitucionais, tratados internacionais, você pode fazer, você deve fazer o controle abstrato dessas leis perante a Constituição Federal. Mas a Constituição não fez só isso. Muito pelo contrário. Antes disso, as outras Constituições já traziam um controle de constitucionalidade copiado do controle de constitucionalidade que surgiu nos Estados Unidos da América do Norte, que é o controle chamado controle de constitucionalidade difuso. Por que é difuso, professor? Entendam. Por que é difuso? E o que é difuso? Difuso é algo que é espalhado, certo? Difuso é algo que é espalhado, ao contrário da ideia de concentrado, que é algo que só está em um lugar, certo? O que é o controle difuso de constitucionalidade copiado do modelo norte-americano? Esse modelo diz o seguinte, qualquer juiz, qualquer juiz de jurisdição nacional, quer dizer, que é o juiz cível, é o juiz trabalhista, é o juiz criminal, é o juiz... Qualquer juiz pode fazer o controle de constitucionalidade das normas jurídicas, certo? Ah, professor, então você quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, que eu estou falando que a Constituição deu um papel tão importante para ele, faz o mesmo controle de constitucionalidade que qualquer juiz? Vejam, é um sistema diferente do outro. No controle concentrado de constitucionalidade, O Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade da norma em abstrato. Então ele vai pegar a norma, vai pegar uma lei ou um tratado internacional, vai olhar aquela lei ou um tratado internacional de forma abstrata, como ela é válida para todo mundo, certo? Como ele é válido para todo mundo. E vai fazer a comparação dessa lei ou tratado perante a Constituição Federal, certo? E se ele entender, se o Supremo entender, que essa lei ou tratado é incompatível com o texto constitucional, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essa norma do ordenamento jurídico, certo? Ele declara, ele declara que essa norma é inconstitucional, certo? E ele declarando que essa norma é inconstitucional, ele na verdade está falando o quê? Norma, você é incompatível com o texto constitucional, você não pode existir e continuar valendo nesse ordenamento jurídico. Deu para entender? Bem, e no controle difuso? O controle difuso é diferente. Todo juiz pode fazer controle de constitucionalidade, mas ele declara a norma inconstitucional? Nananina não. Ele não pode fazer isso, porque ele não tem competência para isso. Ele vai falar, dentro do caso em concreto, entre as partes que aquela norma é inconstitucional, e por isso ela não pode ser aplicada naquele caso. Deu para vocês entenderem? Então, se eu tenho uma ação, por exemplo, vocês se lembram de aulas passadas? Vejam alguma aula passada que eu falei sobre o tratamento que o Código Civil fazia aos filhos. que ele fazia um tratamento diferenciado aos filhos, chamando um de filho espúrio e o outro de filho legítimo. Vejam só. Imagine que uma norma trate duas pessoas de forma diferente. Eu entro com uma ação no meu caso em concreto. Por exemplo, eu sou um filho adotado e estou numa ação de inventário e partilha. Dentro dessa ação, eu vou falar, essa norma que me trata de forma diferente é inconstitucional. Juiz, não aplique esta norma para mim. Deu para vocês entenderem? Por isso que a gente chama os efeitos dessa decisão, fala que esse efeito é um efeito interpartes. E o outro? Vocês se lembram? No controle concentrado lá, que o Supremo Tribunal faz, quando retira da ordem jurídica a validade daquela norma inconstitucional, vocês lembram qual é o efeito? O efeito lá é chamado de efeito erga homines. Por quê? Porque ele deixa de existir para todo mundo, para todo mundo, não só para mim, não só para o meu processo específico. Vamos ver uma pergunta dos nossos alunos? Gostaria de saber se um tratado celebrado pelo Brasil pode ser incompatível com o direito nacional. Assim como uma lei, um tratado também deve ser compatível com o nosso ordenamento jurídico constitucional. E para ele ser compatível com o nosso ordenamento jurídico constitucional, eu tenho que verificar se ele é harmônico com o texto da Constituição. Eu não posso trazer ao sistema jurídico, ao ordenamento jurídico, uma norma inferior à Constituição que seja incompatível com ela. Vejam só, da mesma forma que as leis, certo? Da mesma forma que as leis, os tratados devem respeito e harmonia ao texto constitucional. E, por isso, os tratados estão sujeitos ao controle de constitucionalidade. Certo? Então vejam, em que forma de controle de constitucionalidade? Aí é que vai depender algumas coisinhas que nós vamos ver daqui para frente. Certo? Como eu falei na aula passada, os tratados entram no ordenamento jurídico com três status diferentes. Vocês se lembram? Pois bem, vamos retomar. Os tratados internacionais comuns, ordinários, aqueles que tratam de comércio internacional, de fronteira, de funcionamento de embaixada, de qualquer assunto, eles entram no ordenamento jurídico nacional com status, com o mesmo grau de importância das leis ordinárias. Certo? Esses tratados internacionais que entram no ordenamento jurídico com esse status de lei ordinária, eles vão sofrer o mesmo controle de constitucionalidade que as leis ordinárias. Certo? Então, eles podem ser objeto das duas formas de controle. Do controle concentrado e do controle difuso. O controle concentrado vai verificar o tratado em abstrato diante da norma constitucional. Certo? Ele vai pegar o tratado em abstrato e vai ver essa norma diante da norma constitucional e se ela é compatível ou não. Tanto o Supremo Tribunal Federal, pode fazer isso e tirar do ordenamento jurídico o tratado incompatível com a norma constitucional quanto o juiz no caso inconcreto. Como assim, professor? Vamos supor que um tratado internacional inconstitucional inviabilize um direito meu. Certo? Um direito meu. Então, eu vou entrar com uma ação qualquer que seja essa ação. Repito, uma ação penal, uma ação civil, uma ação de direito tributário, de direito trabalhista, de direito falimentar. Qualquer ação pode haver controle de constitucionalidade. Certo? Eu falo, este tratado que está regendo o meu, minha relação jurídica está me causando prejuízo ou está impedindo o gozo de um direito, a fruição de um direito que eu entendo constitucional. Certo? E daí, o juiz, naquele caso inconcreto, vai afastar a aplicabilidade daquele tratado para aquele caso. Interpartes. Ficou claro? Beleza. Veja só. Existe uma outra forma de controle. Quer dizer, uma outra forma de controle? Não. Existe uma outra classificação de controles de constitucionalidade quanto ao momento em que ele ocorre. Certo? Vamos relembrar isso também. Vamos voltar um pouquinho. Eu falei de controle difuso e controle concentrado. Não falei? Agora eu vou falar de outra classificação que também é muito importante para a gente. O controle preventivo de constitucionalidade e o controle repressivo de constitucionalidade. Vamos voltar para o direito constitucional a revisão de direito constitucional que nós estamos fazendo aqui. Pois bem. Vejam só. Quando vocês estudaram direito constitucional existe, além do controle concentrado e controle difuso, existe uma outra classificação dos controles de constitucionalidade que é a seguinte. O controle de constitucionalidade pode ser preventivo e pode ser um controle repressivo. Certo? Como assim? Vamos lá. Vamos rememorar que isso é fácil e você vai lembrar. Como funciona um controle preventivo de constitucionalidade? Vamos pegar um exemplo. Começa lá antes preventivo. O nome já diz isso. O que é um controle preventivo? É aquilo que impede, é aquilo que não deixa o direito, a norma, entrar no ordenamento jurídico. A norma inconstitucional, ele impede, o preventivo, impede que uma norma inconstitucional ingresse no ordenamento jurídico. Por isso, a norma prevenção. Certo? Eu impeço que uma norma inconstitucional ingresse no ordenamento jurídico. Certo? Vamos lembrar? Lei, processo legislativo, vamos fazer uma lei, vamos fazer o que é um processo legislativo. Uma iniciativa de lei, alguém apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei vai ao Congresso Nacional, ou pelo Senado, ou pela Câmara dos Deputados. Certo? E ele entra no Congresso Nacional. Para onde ele vai? Ele vai e quem é o primeiro órgão a fazer um controle preventivo de constitucionalidade. São as chamadas CCJs. Vocês se lembram disso? As chamadas CCJs. As Comissões de Constituição e Justiça. Certo? Comissão de Constituição e Justiça. É um órgão interno do poder legislativo, de cada uma das casas do poder legislativo, e também existe nos poderes legislativos estaduais e municipais. ele é o primeiro filtro de constitucionalidade. Certo? Essa Comissão de Constituição e Justiça ela vai analisar esse projeto de lei e vai falar olha isso aqui é incompatível com o ordenamento jurídico constitucional. E barra já para aí. Para aí. É o primeiro filtro. Certo? É como se fosse a primeira barreira. Não passa por aqui e acabou. isso deveria funcionar de uma forma absolutamente adequada. Mas vamos lá. Não passou pela CCJ. Não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Passou por outras deliberações e foi para votação. Vejam só. É o segundo filtro. Os legisladores diante de um projeto de lei que eles mesmos podem considerar inconstitucional o que que eles podem fazer? não aprovo. Não aprovo. Então, a maioria deles entende que o projeto é inconstitucional e simplesmente não aprova. É um segundo filtro. Óbvio que pode ser um segundo filtro de inconstitucionalidade aí já na parte de deliberações. Qual é o terceiro filtro? Lembre-se disso. O processo legislativo também é um ato. A lei é um ato complexo. Lembra disso? A mesma forma que eu falei do ingresso dos tratados no ordenamento jurídico que era um ato complexo que dependia da vontade de mais de um órgão ou poder as leis também são atos complexos. Certo? Então vejam só passou pela CCJ foi aprovado esse projeto de lei aprovado vai para quem? Ó separação dos poderes olha ele vai para a mão do chefe do poder executivo presidente da república governador ou prefeito certo? Vai para a mão no governo federal vai para as mãos do presidente da república e aí surge um outro filtro de constitucionalidade qual é esse filtro de constitucionalidade? Quando um projeto de lei aprovado vai para a mão do presidente da república o que ele pode fazer? Vamos lembrar? Nós estamos falando de direito constitucional lembra? Pode sancionar sanciona promulga e publica ou ele pode fazer outra coisa vocês se lembram? Pode fazer o veto o veto vocês lembram? Veto pode ser político e jurídico vocês lembram disso? Certo? O veto político é aquele que a norma é constitucional mas ela não é oportuna ou conveniente então eu veto certo? É um projeto de lei que aumenta o salário mínimo para 10 mil reais olha que maravilha né? Essa norma é constitucional? Lógico que ela é constitucional por quê? Porque ela está de acordo com os ditames de constitucionalidade e daquilo tudo que a constituição prevê que um salário mínimo deve compor deve ser o suficiente para educação saúde moradia lazer desporto a constituição fala que o salário mínimo tem que caber nesse dinheiro todo aí para ser o suficiente para pagar isso tudo aí então 10 mil reais pode ser o salário mínimo? Nossa seria ótimo mas o que o presidente da república vai chegar e vai falar? Fala não é conveniente e nem oportuno um salário mínimo de 10 mil reais porque vai gerar inflação vai quebrar a economia vai quebrar a previdência então ele veta uma lei constitucional mas por último o que ele pode fazer? Ele pode fazer o veto jurídico vocês se lembram disso? E o veto jurídico é uma forma de controle de constitucionalidade certo? Então vejam só o controle preventivo de constitucionalidade é feito por dois órgãos pelo legislativo e pelo executivo o que eles fazem? Eles impedem que uma norma inconstitucional entre no ordenamento jurídico traz isso para os tratados traz isso para os tratados isso a gente já sabe está lá no livrinho de direito constitucional agora traz essa mesma realidade eu não falei para vocês que para um tratado internacional ingressar no ordenamento jurídico pátrio ele não tem que passar pela aprovação do congresso nacional falei vocês já sabem disso vocês já viram nas outras aulas pois bem o congresso nacional pode não aprovar a entrada do tratado alegando a sua inconstitucionalidade ele simplesmente não então vejam só o congresso nacional pode e faz controle preventivo da constitucionalidade dos tratados deu para vocês entender? certo? então não aprovando o tratado internacional ele impede que o tratado ingresse no ordenamento jurídico pátrio e assim ele evita a sua desarmonia com o texto constitucional isso vai gerar um problema? vai por quê? porque lembram-se que há uma obrigação do direito internacional aqui olha aqui fora Brasil aqui fora pacto assunto servanda vocês lembram da minha primeira aula com vocês a partir do momento em que o congresso nacional não admitiu a entrada da lei no ordenamento jurídico nacional o poder executivo aqui tem que correr para denunciar desse tratado lá fora porque lá fora ele está obrigado a cumprir esse tratado deu para perceber que com a não aprovação do congresso nacional aqui ele tem que correr para falar olha eu tenho que denunciar esse tratado não vou poder cumprir com esse compromisso porque infelizmente o meu poder legislativo não me autorizou há tanto deu para entender porque lá fora eles não querem saber o que está acontecendo aqui dentro tá isso de uma forma no sentido figurado nós estamos falando aqui mas ele tem que correr para denunciar desse tratado lá no no direito internacional beleza então essa é a primeira forma de controle de constitucionalidade essa não aprovação não admissão do tratado no ordenamento jurídico pátrio controle preventivo de constitucionalidade pelo poder legislativo beleza beleza mas o tratado entrou no ordenamento jurídico o tratado foi aprovado pelo congresso nacional passou pelo decreto presidencial que promulgou e publicou o tratado o tratado está no ordenamento jurídico certo com ele no ordenamento jurídico nós passamos a um controle repressivo repressivo de constitucionalidade voltando aquele paralelo que eu falei das leis assim que ou a lei é sancionada ou o veto é derrubado a lei entra no ordenamento jurídico a partir desse momento em que a lei entra no ordenamento jurídico o controle de constitucionalidade passa a ser um controle repressivo certo e aí o controle repressivo é por excelência realizado pelo poder judiciário tá bom então assim que a lei entra no ordenamento jurídico ou o tratado entra no ordenamento jurídico ele pode ser objeto de controle de constitucionalidade repressiva pelo poder judiciário beleza tá bom vamos pra nossa segunda pergunta por favor somente o supremo tribunal pode declarar um tratado inconstitucional não né nós vimos há duas formas de controle o controle primeiro né há duas formas e dois momentos eu vi nós falamos que o a não aprovação pelo congresso nacional é um controle preventivo de constitucionalidade quer dizer ele impede que o tratado ingresse no ordenamento jurídico certo então é o primeiro controle é o controle preventivo de constitucionalidade dos tratados pois bem entrou no ordenamento jurídico o controle é repressivo e o controle repressivo é realizado pelo poder judiciário e daí nós temos as duas formas de controle repressivo certo difuso e o concentrado certo concentrado que eu falei pra vocês realizado especialmente pelo supremo tribunal federal deixa eu fazer uma pausa porque especialmente professor só pra que não fique sem resposta porque os tribunais de justiça também fazem controle concentrado das constituições das normas municipais e estaduais perante as constituições estaduais é por isso que eu tô falando principalmente o supremo tá porque os TJs os tribunais de justiça fazem controle concentrado aqui embaixo nos estados da federação beleza só por isso que eu estou falando principalmente o STF beleza vamos voltar porque quando se trata de tratados internacionais somente o supremo vai fazer controle concentrado tá então respondendo a sua pergunta o supremo pode fazer o controle concentrado de constitucionalidade mas também qualquer juiz qualquer juiz pode fazer o controle difuso de constitucionalidade dos tratados resposta a sua pergunta não não é somente o STF que faz controle de constitucionalidade dos tratados os juízes também podem juízes e tribunais tá juízes e tribunais também podem fazer controle de constitucionalidade dos tratados internacionais mas lembrem-se mas quando esse controle é difuso ele é feito no caso em concreto ele é feito interpartes certo entenda uma coisa que está ligada ao direito processual certo ao direito processual no controle difuso eu nunca jamais isso é um erro crasso e comum eu como é que funciona o processo processo funciona com base partes causa de pedir e pedido lembram disso direito processual certo partes causa de pedir e pedido o que eu peço eu peço na minha ação o bem da vida aquilo que é útil pra mim eu posso no pedido professor pedir pra que o juiz declare a norma inconstitucional não por que porque você não é legitimado a fazer isso e o juiz não é competente pra fazer isso como assim professor vamos voltar ao direito constitucional vamos lá hoje a matéria é mais do direito constitucional do direito internacional mas vamos compreender no controle concentrado quem pode fazer já falei supremo e os tj naquele caso específico vamos ficar aqui só no supremo lei federal lei estadual ou tratados internacionais perante a constituição federal supremo artigo 102 da constituição federal artigo 102 da constituição federal é o órgão competente pra fazer o controle concentrado de constitucionalidade das normas através de uma ação chamada adim certo existem outras formas de controle vamos pegar só a adinha ação declaratória de inconstitucionalidade quem pode entrar com uma adim os legitimados do artigo 103 da constituição federal certo e o que que eles vão pedir esses legitimados do artigo 103 vão pedir pro supremo que é o competente do artigo 102 pra que retire a norma do ordenamento jurídico declare a norma inconstitucional e assim tire a sua validade deu pra vocês entenderem é isso é assim que funciona adim então essa ação tem como parte os legitimados do artigo 103 da constituição federal vão entrar com uma ação cuja causa de pedir é a ação a lei é inconstitucional porque ela fere a constituição ela é incompatível com tal artigo da constituição por isso supremo pedido pedido supremo declare a norma inconstitucional retire ela do ordenamento jurídico pronto a validade dela do ordenamento jurídico é essa essa é a ação essa é são as partes a causa de pedir e o pedido isso é adim no controle difuso de constitucionalidade não é assim que funciona não é assim que funciona e eu vejo os meus alunos confundirem as duas coisas o que que eu peço no controle difuso de constitucionalidade eu vou falar da inconstitucionalidade na causa de pedir as partes podem ser quaisquer pessoas o juiz competente pode ser qualquer um certo pode ser qualquer um pode ser qualquer causa pode ser um divórcio pode ser uma prisão ilegal pode ser uma falência pode ser uma relação trabalhista qualquer juiz pode fazer mas professor como é que é como é que funciona eu quero o bem da vida eu quero que o juiz me separe me divorcie com determinada com determinado direito eu quero que o juiz revogue uma prisão ilegal eu quero que o juiz reconheça uma relação trabalhista e me dê direitos trabalhistas eu quero que o juiz me dê o bem da vida aquilo que me é útil certo e é isso que eu vou pedir ao juiz e vou falar juiz existe uma norma que é incompatível à constituição e essa norma está me impedindo de gozar este direito está me impedindo de obter este bem da vida que é útil a mim juiz afaste olha olha a diferença eu não estou pedindo juiz declare esta norma inconstitucional para todo mundo eu estou falando juiz reconheça que essa norma é incompatível com a constituição afaste a aplicação dela para mim afaste a aplicação dessa norma inconstitucional no meu caso e me dê o bem da vida e me dê a liberdade me divorci me dê a relação trabalhista vocês entenderam? é no meio da ação é no meio é no meio do pedido não é o pedido de declaração de constitucionalidade então se você fizer uma prova você que está fazendo segunda fase da OAB você que está fazendo prática processual na faculdade ou você que está advogando cuidado você não tem legitimidade porque você não tem no artigo você não está no artigo 103 o juiz não é o supremo tribunal federal e você não pode pedir que o juiz declare uma norma inconstitucional ele vai reconhecer a inconstitucionalidade incidental da norma vai afastar a aplicação e vai te dar o bem da vida que você está buscando a mesma coisa vai ser com os tratados internacionais o juiz vai reconhecer que o tratado é incompatível com a norma constitucional e vai afastar a sua aplicação para você no caso em concreto inter partes certo deu pra ficar claro deu pra ficar claro isso controle concentrado de constitucionalidade retira a norma em abstrato do ordenamento jurídico por isso que também chama controle abstrato e o outro chama controle concreto certo então o supremo tira dá o ordenamento jurídico tira a validade dele ele não vale mais na ordem jurídica e o outro ele dá o bem da vida que as partes pretendem obter certo beleza tá bom então temos isso nós já sabemos que o controle de constitucionalidade pode ser dessas duas formas agora agora vamos entrar no direito constitucional novamente vamos entrar no status constitucional dos tratados novamente como os tratados entram no ordenamento jurídico três formas lei ordinária supralegal quando forem de direitos humanos e com status de norma constitucional aqui ó três formas ordinária supralegal e com status de lei constitucional quando forem aprovados na forma do artigo quinto parágrafo terceiro da constituição federal certo cada uma dessas vai gerar um problema o primeiro está superado tratados normais tratados ordinários que são recebidos no ordenamento jurídico como lei ordinária acabou é a mesma coisa pega o direito constitucional pega o seu livrinho de direito constitucional é a mesma coisa que uma lei ordinária é o mesmo tratamento é a mesma forma que vai ser realizado o controle de constitucionalidade e agora e nesses outros dois nessas outras duas formas de controle de constitucionalidade eu posso fazer controle de constitucionalidade sim posso na forma difusa quando se tratar de tratados de direitos humanos não aprovados pela forma do artigo quinto parágrafo terceiro certo vejam só não tem o supremo ainda o controle dessa supra legalidade de uma forma concentrada o que é o que eu vamos falar novamente vejam só o tratado internacional de direitos humanos ele ingressa aonde no ordenamento jurídico acima das leis supra legal esse controle de supra legalidade também tem uma parte da doutrina que dá um outro nomezinho para esse controle de supra legalidade dá um nome chamado de controle de convencionalidade isso mesmo controle de convencionalidade tá esse termo ele foi ele pegamos emprestado do controle de convencionalidade do direito europeu certo por quê porque lá os tratados internacionais podem sofrer esse o juiz nacional pode fazer um diretamente o controle da lei local diretamente com o tratado internacional esse é um controle de convencionalidade certo vou repetir o que faz esse controle de convencionalidade eu pego a lei ordinária a lei que está abaixo da constituição e dos tratados internacionais de direitos humanos e faço o controle dessa lei perante esta norma supra legal perante os tratados perante o direito convencional tá bom só que o supremo não tem essa competência de fazer isso de forma concentrada certo não pode fazer isso por adim por que porque a adim funciona do controle da lei perante o que perante a constituição federal e não perante o tratado supra legal beleza quando o tratado for aprovado lá na forma do artigo 5º parágrafo 3º ele tem força de emenda constitucional perante a constituição federal certo perante a constituição federal e assim ele pode ser objeto de adim certo pode ser objeto de adim porque é uma norma constitucional deu pra entender deu pra entender então veja só nós criamos um complicador aí as leis os tratados normais que entram no ordenamento jurídico como lei ordinária eles podem sofrer o mesmo controle de constitucionalidade certo mesmo controle de constitucionalidade de todas as leis os tratados internacionais os tratados internacionais perante a constituição federal eles podem sim ser objeto de adim eles sim os dois tanto os do artigo quinto parágrafo terceiro como os supralegais perante a constituição federal eles podem ser objeto de adim certo então eles podem ser objeto de controle tanto difuso quanto concentrado fácil vejam só o problema é quando eu comparo uma lei a esses tratados quando eu comparo uma lei a esses tratados esse é o problema daí não se trata de um controle de constitucionalidade no segundo caso certo trata-se de um problema de controle de convencionalidade dei um nó na cabeça de vocês vamos separar o joio do trigo de novo aqui tratado lei ordinária tratado comum lei ordinária esse tratado perante a constituição adim ou controle difuso sem problema nenhum tratado de direitos humanos não aprovado aprovado por maioria simples esse tratado perante a constituição ótimo posso ver adim ou controle de constitucionalidade difuso sem problema algum o tratado perante a constituição ok tratado pode ser controlada constitucionalidade do tratado perante a constituição federal por adim ou controle difuso tratado aprovado na forma do artigo quinto parágrafo terceiro perante o texto original da constituição ou texto constitucional pode sim ser objeto de adim desde que contrari por exemplo cláusulas pétreas constitucionais certo cláusulas pétreas constitucionais daí sim artigo 60 parágrafo 4º da constituição eu só posso mexer eu só posso verificar a inconstitucionalidade desses tratados aqui se eles forem incompatíveis com o artigo 60 parágrafo 4º da constituição federal ok então esses se vocês me perguntarem vocês me perguntarem professor um tratado constitucional aprovado pela forma do artigo quinto parágrafo terceiro ele pode ser objeto de controle de constitucionalidade vou responder para vocês sim por quê porque mesmo emendas constitucionais podem ser objeto de controle de constitucionalidade certo ela vai ser inconstitucional só vai ser inconstitucional se ela for incompatível com cláusulas pétreas constitucionais deu para vocês entenderem artigo 60 parágrafo 4º ele traz o que a gente chama de núcleo constitucional intangível a coisas no direito constitucional que não podem ser modificadas em hipótese nenhuma nem por emendas constitucionais e elas não podem ser modificadas por emendas constitucionais também não podem ser modificadas pelo tratado que tem força de emenda constitucional deu para entender por exemplo se um tratado internacional de direitos humanos acabasse com a forma federativa de estado você entendeu hipoteticamente certo hipoteticamente se isso fosse objeto desse tratado internacional esse tratado internacional poderia ser objeto de controle difuso de constitucionalidade por meio de adim e retirado do ordenamento jurídico mesmo que aprovado na forma do artigo 5º parágrafo 3º da constituição deu para entender tranquilo o problema é outro o problema é outro aquele problema que eu falei para vocês do da supra legalidade e do controle de convencionalidade é o controle das leis leis normais não perante a constituição federal mas sim perante os tratados que são supra legais esse é o problema certo e isso não é controle de constitucionalidade isso é um controle de supra legalidade ou um controle de convencionalidade como parte da doutrina chama deu para entender então esse é o problema e esse controle de convencionalidade o supremo tribunal federal não tem competência para fazer certo porque a constituição deu a ele o controle de constitucionalidade que é o mais deu para entender beleza então no meu entender esse controle de convencionalidade ou controle de supra legalidade somente pode ser feito pelos juízes de forma difusa beleza vamos a terceira pergunta por favor com a decisão do STF é necessário buscar outro parâmetro além da constituição para definir a validade de uma lei realmente com a decisão do supremo tribunal federal como nós vimos vamos ver tratados internacionais recebidos da forma ordinária com status de lei ordinária tratados internacionais com status de supra legalidade e os tratados internacionais com a natureza de norma constitucional vejam só quando o supremo introduz no ordenamento jurídico essa supra legalidade para a validade da norma nós vamos ter que conferir mais uma etapa vejam só quando você verifica a validade da norma jurídica da lei ordinária por exemplo você vai ter agora que fazer três operações não mais duas você vai fazer três você vai verificar essa lei teve uma lei posterior que tratou do mesmo assunto de forma diversa que revogou essa lei se não houver essa lei a primeira resposta é respondida ok essa lei não foi revogada mas eu tenho que responder uma segunda pergunta essa lei ordinária ela é compatível com o tratado internacional de direitos humanos que é supra legal no ordenamento jurídico e se eu receber uma resposta positiva daí sim eu vou ter que fazer a pergunta essa lei ordinária é compatível com a norma constitucional então respondendo a sua pergunta sim esse entendimento do Supremo Tribunal Federal modificou a forma pela qual a gente verifica a validade da norma jurídica então são três agora as operações se a lei foi revogada por outra lei ou por um tratado ordinário segundo se essa lei é compatível com os mandamentos de um tratado internacional supra legal e terceiro se essa lei é compatível com o texto constitucional vejam só como eu falei para vocês de uma forma jocosa brincando que o Supremo Tribunal Federal colocou mais um edifício mais um andar no edifício jurídico então para que você verifique a validade da norma é necessário que você verifique além do fato dela estar vigente dela não ter sido revogada se ela é compatível com a supra legalidade ou também chamada convencionalidade que vocês lembram que eu falei isso ou e se ela é compatível com o texto constitucional certo então esse controle de validade da norma agora depende de duas coisas da supra legalidade ou da convencionalidade e da constitucionalidade ok então para a gente resumir a matéria certo vamos lembrar vamos relembrar o que nós vimos nas outras aulas os sujeitos de direito internacional os tratados internacionais que o Brasil faz parte que eles ingressam no ordenamento jurídico vimos toda a forma de ingresso desses tratados no ordenamento jurídico através da elaboração da vontade do chefe do estado que é o presidente da república no caso do Brasil certo a emissão da vontade do chefe de estado a aprovação pelo congresso nacional que como nós vimos é também um filtro de constitucionalidade porque o parlamento entendendo que aquele tratado é incompatível com a ordem jurídica constitucional pode não aprová-lo então é um filtro de constitucionalidade a gente não pode deixar de considerar isso como tal certo o presidente da república emite o decreto presidencial promulga e publica a partir desse momento ele entra no ordenamento jurídico certo a partir do momento em que ele está no ordenamento jurídico nós podemos realizar o controle de constitucionalidade que a gente chama de controle de constitucionalidade repressivo qual é esse controle é aquele que tira do ordenamento jurídico a norma incompatível com o texto constitucional nós vimos que o supremo tribunal federal ele é o agente competente ele é o órgão competente com a competência constitucional para fazer esse controle na forma concentrada certo não se esqueçam o supremo tribunal federal também fala no controle de constitucionalidade na forma difusa quando o supremo quando chega até aqui o supremo tribunal federal por meio do recurso extraordinário lembrem-se disso não falei isso antes mas lembrem-se disso que o supremo pode falar tanto no controle difuso no controle concentrado como no controle difuso por meio do recurso extraordinário certo então o supremo tem esse papel mas todos os juízes do Brasil todos os juízes todos os tribunais os tribunais superiores fazem controle de constitucionalidade que controle de constitucionalidade é esse o controle de constitucionalidade difuso nós vimos isso e da mesma coisa da mesma forma que eu falei que há o controle de constitucionalidade das leis há o controle de constitucionalidade dos tratados certo então só para finalizar mesmo lembre-se do seguinte tanto os tratados ordinários como os tratados de direitos humanos que são dotados de supra legalidade quanto os tratados aprovados daquela forma do artigo 5º parágrafo 3º da constituição federal esses três podem sim ser objetos de controle de constitucionalidade quer dizer controle de harmonia dessas leis desses tratados perante a constituição federal nesse último caso no caso do artigo 5º parágrafo 3º eu falei a constitucionalidade é um pouco mais restrita por quê? porque o controle de constitucionalidade nesse caso ele vai ter que se ater a um descumprimento de uma de uma regra prevista lá no artigo 60 parágrafo 4º quer dizer esse tratado aprovado na forma do artigo 5º parágrafo 3º da constituição federal ele só vai ser inconstitucional se ele tratar de matéria que ele não poderia tratar se ele alterar cláusula pétrea constitucional ele não pode alterar para mal quer dizer para pior cláusula pétrea constitucional ainda dei um exemplo obviamente que um tratado internacional não ia tratar desse assunto mas por exemplo um tratado internacional que retire a forma federativa de estado então isso aí ocupa isso aí é contrário a cláusula pétrea então essa norma seria inconstitucional por que isso professor? porque lembre-se que esse tratado ele funciona como uma emenda à constituição certo? inclusive as emendas constitucionais podem sim ser objeto de adim certo? elas podem ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade certo? mas é só nesse caso restrito muito mais restrito que haveria um controle de constitucionalidade desse tipo de tratado agora aqueles tratados que não foram aprovados na forma do artigo 5º parágrafo 3º os tratados de direitos constitucional de direitos humanos que são considerados supra legais esse sim tem que ter podem ser objeto de controle de constitucionalidade perante a constituição federal certo? então espero que vocês tenham compreendido a matéria é um pouquinho complexo mas peguem tudo aquilo que nós relembramos do direito constitucional e apliquem isso aqui ao direito internacional de fato essa decisão do supremo ela causou mais um nível de verificação de validade das normas jurídicas trouxe uma certa complexidade maior à matéria mas também dá pra gente entender e compreender isso de uma forma tranquila certo? não se esqueçam controle de convencionalidade é o controle das leis perante os tratados que isso que vai acontecer no caso da verificação das leis perante os tratados de direitos humanos e que todos eles também podem ser objeto de controle de constitucionalidade tá bom? nas próximas aulas nós vamos ver o seguinte nós vamos ver o Brasil e os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e na nossa última aula eu vou mostrar pra vocês como esses sistemas de proteção dos direitos humanos e como o direito internacional vem influenciando cada vez mais a elaboração legislativa e a modificação do cenário jurídico nacional tá certo? nós nos vemos na próxima aula muito obrigado Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas